Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, a Mari E hoje? Hoje eu e a Mari a gente tá aqui Porque a gente vai fazer o segundo foro da orelha E aí ela vai acompanhar Ela vai estar aqui com a gente Mari tá com medo? Não A Mari tá com medo Ela não tá com medo A gente tá no... No panzai No down town No bloco 6 E quem vai fazer a nossa orelha é a ninja Gente, dá um oi Oi Vamos lá Vamos lá Tem que chorar Eu só vou chorar A Mari a Ana vai fazer o segundo furo Ela já tem um furo aqui Tem um furo ali E agora eu vou fazer o outro furo Vamos ver a relação da Mari a Ana Opa, eu achei que ia agora A Anja tá aqui A Anja tem 13 tatuagens Ai que gente A Anja tem muita tatuagem Olha isso E a Mariana tá aqui Nem vai doendo Nem vai doendo Já foi Gente, eu vou sair daqui desesperada Falando pra Mariana de baixo Ai, vai calar Ai, ai, ai Tu sente? Ah, mas Deixa eu passar mais de queira Gente, eu vou falar para a Mari que dura muito e a Mari vai ficar, tipo, ela vai ficar com medo, vai ficar desesperada, ela já tá muito com medo, mas enfim, eu vou falar que durou muito, que ardeu pra caceta, vamos ver o que ela fala. Não, Mariana, vai doer Mariana, se prepara, tá preparada? Não, não estou preparada, deixa eu fazer, eu vou furar aqui igual a Mari, deixa eu tirar essa, tá com isso? Tá marcando, tá preparada, Mariana? Eu vou chorar, Luizinho. Vai chorar? Quero ver, hein? Tá aqui com a Índia, depois a Itatu, fazendo o segundo curo aqui da Mariana, que tá um pouquinho nervosa, né Mariana? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, gente. Será que vai doer? Acho que sim, porque eu fiquei ali na porta e vim da Mari gritar, eu não sei se... Ela tá arrumando tudo bem. Eu não senti nada. Eu não queria te deixar nervosa. Eu não senti nada, foi tão rápido, gente. Gente, façam com ela. Não dá pra sentir a mão dela, eu sinto uma sensação quando fura. Vai proimar, se doimar. Vai proer agora. Pode gritar, hein? Se doer, grita. Gente, não furei orelha. Não, vai. Tá frumando tudo. Tá. Gente, olha, furem a orelha. É muito tranquilo. Com a Índia. Não, com a Índia. Com a Índia foi legal. Porque não dá pra sentir a mão dela e ela é muito fofa. Não, brinca. Ela é toda tatuada, deixa ela virou, mas ela não... Cadê? Ai, eu te comi. Ai, eu te uso. Tá fofo. Olha! Tá fofo. Ai, eu te gozaimzãozai. E aí